Você que está no site do santuário, fique agora com o louvor, em seguida, missa de cura e milagres. Você, irmão e irmã, alcançar o impossível, a possibilidade de você alcançar o impossível, o irmão e o irmão e o irmão e o irmão, então atende neste ambiente, até mesmo eu ouvi o Célio José fazendo aqui uma oração de renúncia, renuncia todas as inundícias, é como se você deixasse uma roupa velha, surja fora deste santuário e adentrasse aqui, porque aqui Deus te dará vida nova, aqui Deus te dará transformação, recomeço, Deus te liberar, te colocar, te colocar na mão, porque Ele te ama, porque você é precioso aos olhos de Deus, porque Ele te conhece, porque Ele sabe do teu nome, Ele sabe aonde os teus pés pisou, Ele sabe aonde os teus pés não pisou, Ele sabe aonde você se entregou, aonde você se deu, Ele sabe aonde você... Mas nesta tarde, toma a consciência deste lugar, toma a consciência de que você está neste ambiente, se você quer vencer uma batalha contra um inimigo, primeira coisa que você tem que fazer, você precisa lutar com as armas que você conhece, Segundo lugar, você precisa conhecer o local desta batalha, aonde vai acontecer esta batalha, e você trouxe para este ambiente todas as suas lutas, E aqui neste ambiente, ninguém pode te vencer, nem mesmo um maligno pode vencer, porque aquele está na casa de Deus, aqui Ele tem que se abaixar, aqui Ele tem que se retirar, Então toma a consciência de que você está na casa de Deus, então toma a consciência da unção de Deus sobre nós, Desta unção nova, para a sua vida nesta tarde, toma a consciência, a mão do coração, Diga comigo, Senhor, Senhor, eu sei, eu sei, eu sei, que eu estou, que eu estou, no melhor lugar do mundo, no melhor lugar do mundo, Senhor, Este lugar, este lugar, este lugar, é o melhor lugar do mundo, para mim nesta tarde, para mim nesta tarde, eu creio, Senhor, que tudo, que tudo, que eu pedi, que eu pedi, O que o Senhor me ama, porque o Senhor me ama, porque eu estou, que eu estou aqui, Senhor, e porque eu estou aqui, Senhor, e porque eu estou aqui, Senhor, e ouvir, E trouxe tudo o que eu tenho, preocupações, preocupações, infelidades, ansiedades, ansiedades, medos, Percaços, faço França, versões, forças, Whilees, LEDs, alegrinas, Eu estou aqui no Senhor, Jesus Cristo, e eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, aqui na casa de Santa Maria, Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, eu acredito. Eu acredito. E pudesse impedir o nascer do sol, com esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus Para ajudar, nunca houve noite E pudesse impedir o nascer do sol, com esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus Para me ajudar, haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio para me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio para me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre, estou aqui Quanta aí, milagre Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Usa-me, eu sou o teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, eu sou a tua imagem Usa-me, eu sou o teu milagre Minha sorte, sou o meu milagre Estou aqui Amém Somos o milagre do Senhor Vamos aplaudir Vamos aplaudir porque somos o milagre Somos o milagre E quando eu rezava durante esta noite E trazia no coração do Senhor uma palavra Que representa isso que nós fazemos Quando visitamos um santuário Quando nós vamos a um lugar santo No Evangelho de São Marcos, no capítulo 9 No versículo 14 Jesus se depara com a realidade Logo depois que ele vai para o monte da transfiguração Ele transfigura diante dos discípulos Quando ele desce do monte da transfiguração Do monte Tabor Jesus encontra os seus discípulos Aqueles que ficaram discutindo com uma grande quantidade de pessoas E o Evangelho diz assim, olha Depois aproximou-se dos discípulos E viu ao redor deles uma grande multidão E os escribas A discutir com eles Todo aquele povo Vendo de surpresa Jesus Acorreu para saudá-lo Ele lhe perguntou O que está discutindo com eles? Perguntou para os discípulos Respondeu Um homem dentro da multidão Mestre Eu trouxe meu filho Que tem um espírito mundo Este onde quer que o apanhe Lança-o por terra Ele espuma Ranja os dentes Fica endurecido Roguei aos seus discípulos Que o expulsasse Que o expelisse Mas não o puderam Respondeu-lhe Jesus Ó geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando vos eis de aturar? Trazei-o a mim Esta palavra É que me chamou a atenção Trazei-o a mim Traz esse menino a mim Traga esse menino para mim Traga essa criança Esse jovem Que está sofrendo para mim Que lindo meu irmão Minha irmã E nesta tarde Eu queria falar para você Dessa dimensão De território De batalha espiritual Você tem ideia Que a gente vive Sobre territórios Né? Humanos Naturais Você tem um território Da sua casa Você entende Qual é o território Da sua casa Você faz o muro Você entende Sim ou não? Você sabe que aquilo ali É seu Não é verdade? É que aquilo ali Tem dono As propriedades São divididas E ali tem um dono Tem uma autoridade A gente entende isso Sim ou não? E no mundo espiritual Você entende que também Tem territórios Em que nós Cedemos a Deus E que Deus é a autoridade E tem território Que nós cedemos Ao maligno Em que Ele é a autoridade E às vezes A gente não entende isso Às vezes Eu costumo perguntar Nas pregações Por onde faço Né? Se tiver uma Batalha Uma briga De um urso Com um crocodilo Quem você acha Que vai ganhar a batalha? Né? De um urso Com um crocodilo Quem você acha Que vai ganhar a batalha? Não depende Do lugar Que vai ser a batalha? Se a batalha For na terra seca Quem leva a vantagem? O urso E se for dentro da água? O crocodilo Meu irmão É isso Que eu queria Que você tomasse Consciência Que para essa graça Que você veio buscar Você veio para o lugar certo Você adentrou No campo Aonde Jesus É o Senhor Aonde Jesus Ele governa Aonde Ele reina Aonde Ele tem Autoridade soberana Sobre tudo Que foi criado É isso Que nós precisamos Entender Quando estamos Na igreja Quando estamos No santuário Quando nós estamos Em oração É isso Que nós precisamos Entender Porque nós perdemos Muitas batalhas Nas nossas famílias Nos nossos casamentos Com os nossos filhos Porque nós queremos Agir Queremos fazer as coisas No território do maligno Quando um marido Sai de casa E vai para o boteco Ah lá Ele está no território Do maligno O maligno Vai ó Vai sair de lá Com a cara cheia Cambaleano Quando você liga O computador Que você Acessa O site Para rezar Para ouvir O padre Reginaldo Para ouvir O programa Vida Nova Para ouvir Coisa boa Você está no Território de Deus Quando você coloca Lá no site De pornografia De fofoca No facebook Para ver os outros Se ferrar Aí você já está Num território Que não é de Deus Está entendendo Sim ou não? Você está entendendo Você está num território Onde Deus Tudo pode Onde você pode Alcançar Alcançar As maiores graças Pela fé Porque você está Nesse território Esse pai Do evangelho De hoje O que que acontecia Com esse pai Lá Fora de Jesus Longe de Jesus O demônio Pegava aquele menino Jogava pro chão Ele espumava Ele se lançava No chão Fazia uma arruaça O que que Jesus Falou? Traz ele aqui Traz Trazei esse menino Aqui Traz até mim Filho Filha O que eu quero Que você entenda Nesta tarde É isso Que você Precisa trazer Tudo aquilo Que está no teu coração De bom Ou de ruim Traga pra Jesus Pra essa santa missa Traga pra Jesus Pra esse momento De oração Traga pra Jesus Pra esse momento Aonde Nós vamos celebrar O santo sacrifício Da missa Traga pra Jesus É lindo Porque Os discípulos Claro Muita gente Não conseguia resolver O problema Daquele pai E o pai Trazei-o a mim Trazei-o a mim Esse problema Traz a mim Essa dificuldade Eles lhe trouxeram Assim que o menino Avistou Jesus O espírito agitou Fortemente Caiu por terra Revoltava Espumava Jesus perguntou Ao pai Quanto tempo Está acontecendo isso Desde a infância Olha Sofrimento Desde a infância Respondeu Ele tem lançado Às vezes No fogo Na água Para matar Meu filho E se tu Porém Podes alguma coisa Ajuda-nos Compadece De nós O pai Está falando Porque ele está Diante do senhor Se o senhor Pode alguma coisa Nos ajude Nesta tarde Nos ajude Neste dia E Jesus Responde Para aquele pai Disse Jesus Se podes Alguma coisa O pai Fala para Jesus Se tu podes Alguma coisa Faz a ajuda Jesus fala Para ele Se podes Alguma coisa Olha a resposta De Jesus Tudo É possível Ao Que Crê Tudo É possível Ao Que crê Quem Acredita Quem Acredita Que você Está no Melhor Lugar Do Mundo Que a sua Vida Está No Melhor Lugar Do Mundo Que essas Duas Horas Que você Vai Passar Aqui Diante Do senhor Essas Serão Horas Que jamais Serão Esquecidas Por toda A eternidade Quem Acredita Nisso Levanta A mão E diga Eu creio Amém Se você Crê Tudo É possível Para você Tudo É possível Nós Já Vamos Rezar Porque Temos Bastante Romaria Temos Testemunhos Hoje Nós Vamos Viver Esse Momento Da Graça De Deus Põe a Mão No Seu Coração Um Pouquinho Jesus Olha Para você E Proclama Professa Tudo É possível Para quem Crer Tudo É possível Baixe um Pouquinho A sua Cabeça Feche um Pouquinho Seus Olhos Tudo É possível Para você Que Acredita Tudo É possível Para você Que Entendeu Que Você Está No Território Onde Jesus É o Senhor Onde O sangue De Jesus Tem Poder Onde Você Sabe Que Nada Nem Ninguém Tem Maior Poder Do Que Jesus Por Isso Nesta Tarde Proclama Para Jesus Que Você Acredita Diga Para Jesus Eu Creio Eu Creio Que Tudo É Possível Eu Creio Que É Possível Na Minha Família Eu Creio Que É Possível No Meu Trabalho Eu Creio Que É Possível Neste Casamento Eu Creio Que É Possível Na Minha Saúde Senhor Eu Acredito Eu Creio Senhor Vai Repetindo Isso Vai Repetindo Este Eu Eu Creio Senhor Vai Repetindo Esta Palavra Eu Creio Repete Esta Palavra Porque Muitas Pessoas Já Estão Sendo Curadas Restauradas Porque A sua Fé Está Revelando A você E ao seu Interior Que é Possível Você Está Livre Agora Em nome De Jesus Eu Creio Jesus Que É Possível Viver Viver Sem Depressão Eu Creio Jesus Que É Possível A minha Família Estar Livre Do Alcoolismo Eu Creio Jesus Que É Possível Eu Viver Jesus Sem Essa Mágoa Que Está No Meu Coração Sem Esse Rancor Eu Creio Jesus E Eu Acredito Jesus Eu Creio Nas Promessas De Deus Eu Creio Nas Promessas De Deus Eu Creio Nas Promessas Do Meu Senhor Eu Creio Eu Creio Nas Promessas De Deus Eu Creio Nas Promessas De Deus Eu Creio Nas Promessas Do Meu Senhor Se Sou Fiel No Pouco Ele Me Confiará Mais Se Sou Fiel No Pouco Dos Meus Passos Que Era Se Sou Fiel No Pouco Ele Me Confiará Mas Se Sou Fiel No Pouco Nos Meus Passos Guiará Eu Creio No Poder De Deus Eu Creio No Poder De Deus Eu Creio No Poder De Deus Eu Creio No Poder Do Meu Senhor Creio Na Misericórdia Eu Creio Na Misericórdia De Deus Eu Creio Na Misericórdia De Deus Eu Creio Na Misericórdia Do Meu Senhor Se Sou Fiel Se Sou Fiel No Pouco Ele Me Confiará Mais Se Sou Fiel No Pouco Dos Meus Passos Guiará Se Sou Fiel No Pouco Ele Ele Me Confiará Mais Se Sou Fiel No Pouco Os Meus Passos Guiará Trazei a Jesus Trazei a Jesus Todos os Impossíveis No Livro de Crônicas No Velho Testamento Quando Construiu O Templo De Salomão Deus Fez Uma Promessa Que Onde Estivesse O Templo De Deus E As Orações Que Fossem Feitas Dentro Daquele Templo De Deus Seria Ouvida Aquelas Orações Todas As Orações E Mesmo Que Alguém Não Estivesse No Templo Mas Lembrasse Do Templo E Fizesse Uma Oração Voltando Se Para O Templo As Orações Seriam Atendidas Santuário É Isso É Um Lugar Onde O Céu Se Abre Para Escutar O Clamor Os Gemidos Dos Peregrinos Daqueles Que Buscam A Pátria Eterna Este Santuário É Um céu Aberto Para mim E Para Você As Orações Feitas Aqui Elas Têm Resposta As Orações Feitas Aqui Elas São Ouvidas Por Deus Por Isso Eu Quero Convidar Você A Fazer A Sua oração A Fazer Os Seus Pedidos De Oração As Suas Intenções Eu Sei Que Muitos De Vocês Não Conseguiram Colocar Nos Papéis Os Seus Pedidos De Oração Mas Conseguiram Falar Diante Da Imagem De Santa Rita Da Gruta Conseguiu Fazer Uma Oração Eu Quero Convidar Você Agora A Fazer Uma Oração A Deus Aqui Neste Lugar E Experimentar Esta Promessa De Que Esta Oração É Ouvida Vamos Fazer Esta Experiência Põe a mão No Seu Coração Fecha Os Olhos Mais Uma Vez E Faz A Sua Oração O Senhor Deus E Pai O Senhor Prometeu Que As Orações Feitas No Templo O Senhor Ouviria E Aqui Senhor Estou No Templo No Santuário De Santa Rita De Caça Aqui No Nardel A Capital Da Fé E Eu Quero Senhor Quero Nesta Tarde Apresentar A Ti Esta Minha Oração Eu Quero Pedir Meu Deus Por Esta Necessidade Que Está Incomodando Por Esta Situação Está Acontecendo Eu Quero Jesus Eu Quero Jesus Recebe Jesus Todas As Minhas Angustias Mágoas Sentimentos E Ressentimentos Fracassos Recebe Senhor Recebe Jesus Esta Enfermidade Eu Rezo Jesus Peço A Ti Com fé Cura Esta Enfermidade Faça Desaparecer Este Humor Faça Desaparecer Jesus Estes Inóculos Esta Infecção Faça Desaparecer Jesus Todo Órgão Reprodutivo Está Agora Danificado Todos Os Policiscos Microciscos Todo Cisto No Ovário Todos Os Caroços Do Pescoço Na Garganta Faça Desaparecer Agora Jesus Esta É a Prece Que Eu Faço Todo Câncer De Mama De Próstata Todo Sangue Doente Que Seja Agora Limpo E Purificado Por Teu Grande Amor Jesus Toca Com Teu Poder Eu Faço Essa Oração Jesus Neste Templo Neste Santuário Porque Eu Acredito Jesus Eu Creio Jesus Que O Senhor Está Aqui Eu Creio Que O Senhor Está Agindo Com Grande Poder Jesus Obrigado Jesus Obrigado Por Que Escuta A Minha Oração Deus Está Agindo Deus Está Curando O Meu Coração Deus Está Agindo Deus Deus Está Curando O Meu Coração Cantemos Mais Uma Vez A 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 Deus Está Agindo Deus Está Curando O Meu Coração Deus Está Agindo Deus Está Curando O Meu Coração E hoje me veio no coração para convidar você que está aqui neste santuário eu não sei se você tomou consciência né que hoje é o primeiro dia que nós estamos usando ontem e hoje este santuário já com toda a dimensão né ainda que inacabado ainda que faltando algumas coisas para terminar mas nós já estamos aqui celebrando já estamos aqui olha que lindo que é isso quando um dia nós chegarmos aqui com tudo acabado nós podemos dizer assim eu estive aqui quando foi colocado os ferros do fogo do forro quando foi estava no contrapiso quando parte da igreja ainda estava acabada eu estive aqui e sabe como que este lugar vai ficando mais santo o Senhor me colocava quando a gente reza nele e eu queria convidar você agora para fazer esse momento de oração você será o primeiro a fazer esse momento de oração depois claro vai ter uma inauguração desse santuário depois vai ter uma dedicação desse santuário que é lindo todo esse momento mas você que está aqui hoje já é essa pessoa abençoada que vai rezar por este lugar que vai rezar por esse santuário que vai rezar por esta terra por este piso por este concreto por esta armação de ferro por este telhado pelos vitrais pela iluminação por tudo que vai ser colocado aqui você será o primeiro quem quer rezar pelo santuário levanta a mão isso então vamos ficar de pé vamos ficar de pé e tomar autoridade no nome de Jesus para a gente rezar por este santuário se você quiser pode estender as mãos para todas essas paredes esses tijolos eu senti no coração de rezar de joelho se alguém quiser rezar de joelho por este santuário aqui onde tantas pessoas irão se ajoelhar aonde tantas pessoas irão se curvar diante do senhorio do poder de Jesus do jeito que você quiser do jeito que você sentir no coração quero convidar você a rezar por este santuário levanta a sua mão direita com autoridade de batizado e diga comigo Senhor Jesus nesta tarde eu tomo autoridade pelo batismo de profeta rei e sacerdote missão que recebi no meu batismo e rezo clamando o sangue de Jesus as chagas de Jesus o poder da cruz de Jesus a intercessão de São Miguel Arcanjo e da Imaculada Conceição Rainha das Vitórias e de Santa Rita de Cássia eu rezo agora por este santuário este local abençoado aonde senhor tem aqui parte de mim das minhas orações e das minhas doações eu quero senhor nesta tarde pedir ao senhor com fé que cada ser humano que adentrar neste lugar possa ser batizado no Espírito Santo e no fogo senhor Jesus purifica pelo teu sangue filtra no sangue redentor esta terra que eu estou pisado que eu estou ajoelhado abençoa esta terra esta terra é terra santa qualquer pessoa que pisar aqui possa ser livre no corpo e na alma abençoa também Jesus as paredes deste santuário que todas as pessoas que adentrar neste santuário possa sentir o calor o amor do teu sagrado coração Senhor Jesus que neste lugar cada ser humano cada peregrino cada romeiro possa sentir amado querido por Deus Senhor Jesus eu rezo também por toda a cobertura do santuário eu peço Jesus que todo o céu se abra sobre este santuário que esta cobertura Senhor seja um pedaço do céu que derrama bênçãos e graças que se abra aqui neste lugar as comportas do céu para muitas curas milagres e prodígios Senhor Jesus abençoa também o ar que respiramos neste santuário que este ar seja o sopro da vida da vida de Deus do Espírito Santo sobre nós também pedimos Jesus pela água deste santuário abençoa Senhor toda a fonte de água que abastece este santuário em especial a da gruta de Santa Rita que seja uma água viva que traga a vitória a bênção a restauração Senhor Jesus eu entrego também o Padre Célio reitor deste santuário e todos aqueles que já passaram por aqui sacerdotes religiosos consagrados Senhor Jesus que se houve algum pecado alguma desordem alguma desobediência nós agora pedimos perdão para o Senhor contra todos estes pecados e pedimos Senhor que aqui neste santuário sempre venha sacerdotes cheio do Espírito Santo aberto a graça de Deus e ao poder de Deus obrigado Senhor por este santuário que é parte de mim que aqui rezo e contribuo com este santuário amém 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 viva o nosso santuário viva o nosso santuário amém vamos sentando pessoal obrigado irmã obrigado vamos sentando quero pedir para o pessoal que está nas portas por favor não pode ficar na porta nem colocar cadeiras no corredor não pode ficar nas portas nem colocar cadeiras nos corredores aqui ó por favor lá no fundo tem cadeiras ainda tem lugar ainda vamos chegando não fique acumulado nas portas são locais de saída de entrada por favor e as cadeiras também precisam ser colocadas de ladinho deixar um corredor no mínimo de um metro e meio porque senão de repente precisa sair com rapidez com alguma coisa a questão de segurança tá por favor o cara nem está colocando aqui ó deixa eu falar para você aqui ó viu coloque aqui na frente a cadeira viu é para deixar o corredor livre aqui também o pessoal pode colocar um pouquinho mais para frente só deixa um pouquinho o corredor livre tá pode colocar mais aqui do lado do altar depois ó pode colocar aqui só os corredores lá na porta mesma coisa tá bom amém glória a Deus muito bem vamos aqui olha tem muita gente para dar testemunho hoje deixa eu perguntar aqui Maria das Graças de Sertanópolis está aqui vem aqui Maria das Graças não vai dar tempo de dar testemunho todos na missa tá bom então vamos ver alguns testemunhos agora é Iraci de São José dos Pinhais está por aí também Iraci pode vir aqui Lázara Aparecida de Mandaguaçu também pode vir aqui Franciele de Mauá da Serra pode vir e Joaquina de Tambuara também pode vir aqui vem aqui na frente comigo minha irmãzinha Maria das Graças você tem um testemunho qual é o seu testemunho? eu tenho quatro testemunhos um é que meu neto liberte do juiz e meu filho que está trabalhando estava aqui entregado eu fui liberta também de um cisto no seio e a minha neta foi liberta também de um problema no estômago então o neto foi liberto das drogas dos vícios o filho estava desempregado está trabalhando você de um cisto no seio e a filha a bisneta de refluxo e a bisneta de refluxo olha só que graça de Deus vamos aplaudir vamos aplaudir Deus abençoe oi minha irmã Maria das Graças de Sertanópolis você é iraci de São José dos Pinhais rapidamente o seu testemunho é da minha netinha que a minha netinha tem um problema na garganta ela foi quatro anos fazendo fonoterapia e não conseguia e não conseguia descifrar a treta daí eu vim o ano passado a gente sentia a Santa Rita por ela e hoje trouxe ela ela não está aqui agora para testemunhar que ela está curada em nome de Jesus e Santa Rita amém olha aí veio agradecer vamos aplaudir Iracide São José dos Pinhais obrigado viu minha irmã a Lázara você a Lázara vem pela ordem aqui para nós não se perdermos você é a Lázara aparecida de Mandaguaçu qual é o seu testemunho rapidamente olha eu vim dar o testemunho hoje que há uns dias atrás eu fiz um exame de rotina né e foi constatado um nódulo na minha mama direita e o outro no útero aí quando eu voltei fiz muito pedido muitos dias desesperados chorando e pedindo quando eu voltei na médica ela falou pode ficar tranquila se eu não tenho nada pedido da Santa Rita e outro também há quase oito anos fazendo sabão caseiro eu me afoguei com a fumaça da soda quando jogou água eu perdi todo o bolo eu não conseguia falar eu não conseguia sair a minha voz para aclamar eu aclamei intensamente com a Santa Rita de Cássia e eu voltei a fala a voz só que fiquei uns dias com a sequela eu continuei pedindo para que isso desaparecesse porque eu me afogava à toa e eu ficava com aquela sensação da morte igual quando eu me afoguei graças a Deus a intercessão de Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Aparecida nunca mais eu senti esse problema amém vamos aplaudir a Lázara de Lázara Aparecida de Mandaguaçu Deus abençoe a senhora é da onde? Joaquina de Itambuara diga para nós o seu testemunho primeira vez que eu vim aqui eu estava com a dor muito forte no braço e o braço dormente uma semana só que eu fiz pedindo a Santa Rita eu vim aqui quando foi na segunda-feira eu não tinha mais nada amém eu sou de Santa Rita de Cássia e Nosso Senhor Jesus Cristo amém vamos aplaudir Dona Joaquina de Itambuara obrigado Franciele de Mauá da Serra da onde? a senhora não colocou pode falar a Franciele de Mauá da Serra se estiver aí vem aqui rapidamente e também a Maria das Graças de Souza de Itambuara vem aqui rapidamente eu fui fazer um exame da tiroide e deu um nodo eu entrei em desespero e pedi para Santa Rita de Cássia se não desse nada que eu vinha testemunhar e não tem nada graças a Deus não não deu nada olha aí que lindo a Santa Rita de Cássia veio agradecer vamos aplaudir Deus abençoe minha irmã Deus abençoe você é a ela é a Franciele a coordenadora da Romaria então de Mauá da Serra eu já contei a graça daí hoje eu vim trazer a graça né que eu levei a flor né que eles dão no pacotinho e a água venta e vim para ela daí ela não engravidava daí aconteceu a graça daí eu já tinha falado né que um dia a gente ia trazer não deu para ela vir quando ela estava grávida porque a minha riscada não podia sair né daí hoje ela trouxe a lindinha aqui para nós e agradeceu como é que é o nome da princesa Maria Valentina Maria Valentina olha só que coisa mais linda olha com a graça das pétalas da rosa né ali onde vem da rifa do Fusca tem as pétalas da rosa de Santa Rita né que são abençoadas e o pessoal leva e quantas graças Deus faz vamos aplaudir gente olha que bênção de Deus obrigado viu Deus abençoe vocês Maria das Graças de Itambuara e o papi viu jogar água no carro naquele dia capotou o carro Deus você levou a água venta e jogou no carro isso e aí você ele sofreu o acidente acidente só levou o ranhão nas costas e o carro rodou capotou só fez um ranhão nas costas olha que bênção de Deus amém amém vamos aplaudir no outro dia já foi trabalhar graças a Deus graças a Deus Maria das Graças de Itambuara será que está por aí? Maria das Graças de Itambuara é você é você então tá os outros aí a gente vamos deixar aqui para depois da na hora da Santa Missa vamos rapidinho acolhendo as Romarias aqui deixa eu perguntar quem veio pela primeira vez no santuário levanta a mão pela primeira vez nossa quanta gente seja bem-vindo bem-vinda Romero aplauda esse nosso irmão que veio pela primeira vez que bom que você veio que bom mais uma vez eu vou insistir olha podem tomar os corredores aqui podem entrar mas não fiquem nas portas por favor pode ficar aqui na frente o padre não vai ligar se você sentar aqui na 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 escada tá mas só não fique nas portas porque se precisar de sair com rapidez a gente tem algum problema o Rosinaldo tá e o Rosinaldo e o Devanei né Devanei estão organizando aí arrumando as cadeiras se tem algum lugar perto de você aí vazio chame as pessoas para ir sentando para a gente se organizar tá bom deixa eu perguntar agora quem veio de carro não veio de ônibus nem de caravana veio de carro levanta a mão quem veio de carro com a família olha quantas pessoas vamos aplaudir esses romeiros que vêm de carro também com a família seja bem-vindos bem-vindos meus irmãos que bom que você está conosco então vamos lá com a galera que veio com os ônibus com as caravanas de Arapongas 60 pessoas Aparecida Sabino cadê a galera de Arapongas aí Deus abençoe sejam bem-vindos de Mandaguaçu 46 pessoas Nilda e Maria cadê o pessoal tá aí Deus abençoe seja bem-vindo de Maringá 56 pessoas a Silene e o Gilson tá aí a galera do Maringá tá aí Deus abençoe e Biporã 30 pessoas com o Adivaldo cadê o Adivaldo tá por aí tá lá atrás Deus abençoe sejam bem-vindos viu de Londrina e Cambé 26 pessoas com a Rosalina tá aí tá lá atrás também Deus abençoe de Pinhalzinho 16 pessoas com o Neizinho cadê a galera de Pinhalzinho tá por aí já foi embora já né a galera de Pinhalzinho tá pra fora de Birigui no estado de São Paulo com a Isabel cadê a turma de Birigui tá por aí acho que participaram da missa das 11 Birigui se eu não estiver enganado mas olha que bênção de Deus lá do estado de São Paulo Jardim Alegre 25 pessoas a pé eu acho que já voltaram né o pessoal de Jardim Alegre acho que não estão por aí São José dos Pinhais 47 pessoas com a Terezinha de Jesus tá aí o pessoal de São José Deus abençoe ah caiu a folha aqui obrigado viu o vento tá forte aqui hoje vamos lá de Tambuara 16 pessoas com a Lúcia cadê o pessoal tá aí Deus abençoe seja bem vindo de Sarandi 66 pessoas com o Zezinho e com a de Rolândia que a galera né é 66 pessoas com o Zezinho e a Maria de Sarandi tá aí o pessoal de Sarandi lá no fundo Deus abençoe Arapongas 20 pessoas com a Neuza Arapongas 20 pessoas com a Neuza tá aí o pessoal tá lá no fundo Deus abençoe Nova Cantu 15 pessoas com a Sadi com o Sadi e a Sirlei Nova Cantu tá aí pessoal ah tá lá no fundo lá Deus abençoe Mauá da Serra 30 pessoas com o Dirceu e a Meire cadê o pessoal de Mauá da Serra seja bem vindos Cianorte 30 pessoas com a Lourdes Alves cadê ae a galera de Cianorte aí sempre animada bastante gente de Cianorte hoje tem mais uma galera de Cianorte aqui ó 48 pessoas com a Neuza cadê a galera que veio com a Neuza 48 pessoas tá lá Deus abençoe Arapongas 32 pessoas com a Célia Aparecida cadê tá lá Deus abençoe sejam bem vindos de Sarandi Paróquia Nossa Senhora da Esperança 54 pessoas com 1.000 tá aí a galera ae Deus abençoe sejam bem vindos Guarapuava 52 pessoas com a Willian e a Marlene e Samara Adriane também 52 pessoas Guarapuava tá aí Deus abençoe sejam bem vindos de Mato Rico 50 pessoas com a Neuza Deus abençoe sejam bem vindos de Maringá 40 pessoas com a Inês a Inês teve ontem e teve hoje aqui ó Deus abençoe de Califórnia com a Dali Ney 16 pessoas cadê o pessoal de Califórnia tá por aí não está por aí tem ali uma pessoa de Califórnia ali né Telemaco Borba 50 pessoas com a Maria de Lourdes cadê o pessoal tá aqui ó Deus abençoe de Cianorte mais 40 pessoas com o Agostinho cadê a galera daí Deus abençoe de Grandes Rios 47 pessoas com a Maria José de Grandes Rios essa cidade de Grandes Rios é conhecida eu acho né é terra santa terra santa do Sérgio José né nasce gente boa lá também é nasce sim Pitanga 50 pessoas a Isolene de Pitanga cadê a galera de Pitanga Deus abençoe de Umarama 47 pessoas o Sérgio com o Sérgio Deus abençoe de Aputarana 18 pessoas com a Iracema cadê a Iracema cadê a turma da Iracema aí de Aputarana eu vi ela agora um pouquinho ali ali fora de Sertanópolis 50 pessoas com a Valdirene Val Tenira vamos lá cadê Sertanópolis tá aí o pessoal aí Deus abençoe de Maringá 42 pessoas com a Edna cadê a turma da Edna tá aí Deus abençoe tá terminando aqui olha de Rolândia 17 pessoas com José Aparecido aí Deus abençoe seja bem-vindo São Jorge do Ivaí com a Luce 15 pessoas Deus abençoe seja bem-vindo Sarandi 30 pessoas com a Antônia Deus abençoe Cambé 48 pessoas com a Matilde cadê a galera de Cambé Deus abençoe Flórida do Ivaí 41 pessoas com a Zilda Flórida do Ivaí não vi ninguém daqui Apucarana 48 pessoas com a Silene e o Índio cadê a turma tá aqui ó Deus abençoe Guarapuava 30 pessoas com a Terezinha e a Roseli tá aí Deus abençoe de Palmeirinha Botiazinho Guarapuava o Jairo Leal tá aí o pessoal tá lá Deus abençoe de Guaravera 44 pessoas com o Edson tá aí o pessoal com o Edson Deus abençoe Maringá Sarandi Marialva 48 pessoas com a Selma e a Evanilda aí Deus abençoe Dinizópolis Cruz Maltina 40 pessoas Donizete de Jesus tá aí o pessoal Deus abençoe Vila de Niça 71 pessoas com o Sebastião tá aí o pessoal da Vila de Niça também lá no fundo Deus abençoe o Noésio Silva isso 30 pessoas Arapongas chegou veio de Arapongas com 30 pessoas seja bem-vindo Noésio Noésio quer tem o programa Bom Dia Trabalhador lá na Antares FM 96,7 de manhãzinha ele tá lá com a galera lá e logo depois do programa do Noésio a gente chega e também tem aqui olha Rolândia 31 pessoa com a Jaslene chegou agora há pouquinho aqui essas pessoal tá certo pessoal tem alguma Romaria que não foi acolhida tem alguma Romaria que não foi acolhida algum coordenador que não foi acolhido depois procura a gente aqui ó pra gente fazer você teve lá na Romaria lá né de repente a irmã esqueceu de colocar alguns aí tá certo mas acolhemos você com muito carinho com muita alegria nós queremos acolher também todo o pessoal que está conosco pela rede de rádio agora pela web rádio Deus está no ar e acompanhando pelas imagens pelo site do santuário está sendo transmitida essa missa ao vivo pelo site do santuário então nós queremos rezar essa missa por você pelas suas intenções e também pelas intenções da campanha dos devotos de Santa Rita em um mês deixa eu falar com a irmãzinha aqui então nós viemos lá de Santa Maria do Oeste tivemos em 44 pessoas não foi registrado ali não foi registrado Santa Maria do Oeste olha que bênção de Deus mais uma caravana 40 pessoas que bênção de Deus então ontem em mais ou menos um mês e meio nós alcançamos 500 devotos de Santa Rita 500 devotos pessoas que vão receber fizeram seu cadastro vão receber todo mês lá na sua casa o jornalzinho um boleto para ajudar na ampliação deste santuário desta terra que nós acabamos de rezar aqui vamos aplaudir 500 pessoas que já fazem parte da campanha dos devotos se você não faz ainda quando você sair aqui na barraquinha do lado preencha o seu cadastro para você nos ajudar nesse trabalho de evangelização então vamos com muita alegria ficar de pé para a gente começar a nossa santa missa missa de cura e de milagres aonde a terra vai tremer como diz o Padre Célio aonde o inimigo vai fugir aonde a vitória de Deus virá sobre nós quem acredita nisso levanta a mão diga eu creio amém vamos com o Célio José acolhendo toda a equipe de celebração a quem você quer servir diga você também a quem você quer servir solta a voz a quem você quer servir a quem você quer servir eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus não quer nos condenar quer de nós uma decisão para o nosso bem para nos salvar pergunte a hoje então pergunte aí a quem você quer servir 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 as mãos para o céu eu e minha casa serviremos ao Senhor solta a voz aí eu e minha casa serviremos ao Senhor todas as palmas e o pecado quer nos dominar e Deus quer nos santificar é preciso decidir ser de Deus e não se enganar a quem a quem você quer servir a quem você quer servir diga aí a quem você quer servir a quem você quer servir eu e minha casa servir pode ser mais forte eu e minha casa serviremos ao Senhor batendo palmas eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor Maria de Nazaré Maria me cativou fez mais forte fez mais forte a minha fé e por filho me adotou às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu Braços no céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe tá bonito demais Boa tarde Boa tarde Vem, dá uma salva de palmas a vocês e a Santa Rita povo de Deus povo de Deus querido e santo olha que bênção de Deus Nossa Senhora da Capela a igreja tá pequena ainda bem que nós estamos fazendo lá em cima lá vai caber um punhado de gente mas a igreja tá pequena nem terminou já tá pequena mas isso é sinal da grandeza de Deus é ou não é Noézio Silva? quero saudar e acolher com muito carinho Noézio Silva que é o locutor da rádio Antares FM 96.7 como programa Bom Dia Trabalhador Oi, oi gente querida obrigado Noézio pela presença a turma de Arapocas que tá junto você de onde veio meu querido, minha querida quero acolher também aqui olha o padre Guina, né? padre Guina que vem de Guarapuava Guarapuava vamos dar uma salva de palmas ao padre Guina aê, Guarapuava cadê Guarapuava aí? cadê Guarapuava aí, ó aê, Guarapuava Deus abençoe quero acolher com alegria também o padre Zezinho é o padre da minha primeira Eucaristia eu fiz a minha primeira Eucaristia com o padre Zezinho uma salva de palmas ao padre Zezinho olha aí cadê o povo aí de Novo Itacolomi padre Zezinho de Novo Itacolomi tem alguém de Novo Itacolomi? levanta a mão Novo Itacolomi cadê, 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 cadê olha pra dizer assim parece que tem pouca gente de Novo Itacolomi hoje, não tô vendo aqui mas tem sempre gente de Novo Itacolomi aqui no santuário, viu? e com alegria acolhemos a nossa equipe o nosso diácono Adhemar Brosso tá sempre conosco nossos ministros e ministras nossa equipe de canto olha que ventinho abençoado, gente pra deixar essa tarde melhor ainda é o vento do Espírito Santo é ou não é? quem é que está aqui nessa tarde agora vamos conversar sério quem é que está aqui nessa tarde e que necessita precisa de um milagre levanta a mão direita fala eu acredito Senhor acredito Senhor sob o olhar sob o olhar a intercessão de Santa Rita a intercessão de Santa Rita que nesta tarde que nesta tarde esse milagre esse milagre essa graça essa graça de que tanto necessito, será alcançada, Senhor, sob o olhar de Santa Rita, eu já quero te dizer, eu quero te dizer, obrigado Jesus, porque eu sei, que esse milagre, essa graça, o Senhor está me concedendo, hoje, amém, quem acredita nisso, aplauda o Senhor, se você acredita nisso, eu, eita, eu creio, fala assim, eu e a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, por isso que nós estamos aqui, e para aclamar, a presença de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu disposto, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Deixa eu fazer uma pesquisinha aqui do Ibope. Quem é que tem pecados aí, levanta a mão direita. Ai, minha Nossa Senhora da Capela, Deus o livre, guarde, gente. Ah, inclusive o Pai levantou a mão, né? Jesus amado. Gente, por que que nós pecamos, hein? Pecar é bom? Não. Sim ou não? Não. Não é? Não. Por que que você peca, então? É, tá vendo só? Pecamos, Nina. Por que que a gente peca, será em Nina? Às vezes a gente é meio arteiro, né, Noézio Silva? Às vezes a gente é meio arteiro, arteira. O pecado, agora vamos falar sério, gente. O pecado fere o coração de Deus. Fere ou não fere? Fere. Mas Deus é misericordioso. Deus é amor. Tanto que Ele morreu na cruz, por causa dos nossos? Pecados. Pecados. Você que levantou a mão e que reconhece que é pecador e pecadora, e eu também. Vamos agora, ao invés de levantar a mão, nós aqui dentro da igreja. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Olha, a rede de rádios está conosco. Web rádio Deus está no ar, o site do santuário, transmitindo ao vivo essa santa missa. Você, aqui no santuário, aí fora, pelos meios de comunicação. Agora, ao invés de levantar a mão, abaixa a sua cabeça um pouquinho e põe a mão sobre o seu peito. O coração é um lugar da morada de muitos sentimentos. Muitos deles, Senhor, são sentimentos que só nos fazem sofrer. Oh, Jesus. Por que que às vezes sofremos tanto? Por que que às vezes nos machucamos tanto? Por que que às vezes deixamos as pessoas nos machucarem? Por que, Senhor, que às vezes para em nosso coração, sentimentos que vão nos deixando até doentes. Como mágoas, ressentimentos. Se você tem mágoa de alguém agora, em pensamento, traga o nome dessa pessoa. Alguém que te fez o mal. Ou ainda está fazendo. Traga o nome dessa pessoa. É missa de cura e de milagres. É para curar todo o mal. Todo o pecado. Senhor. Nesse santuário. Nesse lugar que o Senhor escolheu. Para derramar a sua graça. Te pedimos, Senhor. Tira. Tira do nosso coração. Todos esses pecados. Todos esses erros, Senhor. Principalmente. Esses ressentimentos. Marcos. Tudo isso, Senhor. Verdadeiramente arrependidos. Clamamos a misericórdia de Deus. Senhor, eu te magoei. Eu te traí. Senhor, eu peguei. Agora estou aqui. Senhor, eu venho aqui. Te suplicar. Perdão. O misericórdia vem me renovar. Perdão, Senhor. Perdão. Misericórdia vem me renovar. Perdão. 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 Misericórdia tem compaixão. Cristo, eu não fui fiel. Cristo, eu não fui fiel à minha vocação. Cristo, eu não resisti à tendação. Cristo, eu venho aqui. Cristo, eu venho aqui te suplicar. Por misericórdia vem me renovar. Perdão, Senhor. Perdão, misericórdia tem compaixão. Perdão, Senhor, perdão, misericórdia tem compaixão. Senhor, eu não te amei no meu irmão. Senhor, eu não te dei lugar no meu coração. Perdão, Senhor. Senhor, eu venho aqui te suplicar. Por misericórdia vem me renovar. Estenda a sua mão. Perdão, Senhor. Perdão. Misericórdia tem compaixão. Perdão, perdão, Senhor, perdão, misericórdia, tem compaixão. Deus eterno e todo poderoso, Pai que verdadeiramente nos ama, tenha compaixão de nós, Senhor. Perdoe sim, os nossos erros, os nossos pecados, e na vossa infinita bondade, conduza a todos nós um dia, as alegrias da vida eterna. Amém. Dá uma respirada aliviada, Senhor. Ai, Nossa Senhora, foi perdoado? Você se sentiu perdoado, perdoado ou não? Aham ou Anã? Quem se sentiu perdoado, levanta a mão e fala, eu senti. Deus me perdoou. O pecado foi prosquito. É, dá onde não devia ter saído. E com alegria, glorifique-se Deus que me perdoou. Vai, dos palmas, cantando. O que é Deus? Olha a Deus dos altos céus, Paz na terra aos seus amados. A voz louva um rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bem-vizemos Damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos Senhor, nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Vós, de Deus, goleiro, santo, nossas culpas perdoai Vós, que está junto do Pai, como nosso intercessor Acordei nossos pedidos, atendei nosso clamor Vós, somente, sois santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito divino, de Deus Pai, no esplêndo Braços pro céu! Amém, amém, mais forte Amém, glória, amém Amém E você que deseja, você que necessita tanto, dessa graça que você veio buscar no santuário Pensa com fé, é um momento muito santo esse aqui no santuário Porque esse é um momento em que todas as intenções são apresentadas a Deus Então peça com fé, nós queremos apresentar Aqui nessa caixinha, aqui nessa caixinha estão todos os pedidos de oração Sois o criador e conservador da vida e do mundo Sois a fonte de onde brotam todas as graças e bênçãos Abençoai agora vossos filhos e filhas Que confiantes os dirigem essa prece Esse pedido que se faz agora pela intercessão de Santa Rita de Cássia Socorrei os pobres, ó Pai As viúvas, os órfãos Curai os doentes, os alcoólatras, os drogados Confortai os aflitos, convertei os pecadores Iluminai os que andam nas trevas do erro, da ignorância e da mentira Abençoai nossas famílias, nossos amigos Aqueles que conosco trabalham e todos aqueles por quem somos convidados a rezar Ajudai-nos em todas as nossas dificuldades Para que levemos uma vida digna da vocação cristã E construamos um mundo que seja sinal do vosso reino Rogai por nós, ó Santa Rita de Cássia E agora, a oração própria de hoje Esse domingo, esse dia do Senhor Esse dia de vitória Aqui no santuário Onde nós estamos clamando a Deus Por essa vitória de Deus em nossas vidas Eu vi, já Olha aí, tá caindo alguma coisa ali, ó É, uma mesinha que tem ali Não caiu em cima de ninguém, não? Não, né? Cuidado Se você dizer que vai cair a santa Você segura a santa aí, hein? É a Nossa Senhora da Capela, viu? Segura ela, não deixa a santa cair É, pegou um vento aí, gente? Semana que vem já vai estar fechado Aqui não pode ter mais problema Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis Num só desejo Dai ao vosso povo Amar o que ordenais E esperar o que prometeis Para que na instabilidade deste mundo Fixemos os nossos corações Onde se encontram as verdadeiras alegrias Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém E agora podemos ficar sentados Nossa Senhora da Capela Ai, 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 ai Quanta gente em pé ainda Povo de Deus Vocês estão vendo, né? Vocês estão em pé Vocês estão vendo Nós estamos trabalhando Para que devagarinho A gente vai conseguir acolher todo mundo Olha Quem está em pé Olha lá em cima Olha aqui uns tempos Lá em cima vai estar sendo usado já Daqui uns tempos Lá em cima Eu acho que vai ter poltrona Ah, vai ficar chique lá Ah, você pensa o que? Lá em cima vai ser chique E lá em cima vai ter capacidade Para 450 pessoas sentadas Olha aí Se já estivesse pronto Ninguém estava em pé mais aqui Então, devagarinho Quem sabe as próximas vezes Você vai vindo aqui Cada vez que você está vindo no santuário Você está vindo algo diferente Então, devagarinho Nós vamos conseguir acolher A todos e a todas A quem está em pé Quanto maior a penitência Maior é a Graça de Deus Vamos ouvir A palavra do Senhor A palavra de Deus Nos traz muitas vezes Exigências e desafios Porém, somente nela É que encontramos a luz verdadeira Para a nossa vida Leitura do livro de Josué Naqueles dias Josué reuniu em Siquém Todas as tribos de Israel E convocou os anciãos Os chefes Os juízes E os magistrados Que se apresentaram Diante de Deus Então, Josué Falou a todo o povo Se vos parece mal Servir ao Senhor Escolhei hoje A quem quereis servir Se aos deuses A quem vossos pais Serviram na Mesopotâmia Ou Aos deuses Dos amorreus Em cuja terra Habitais Quanto a mim Eu e a minha família Nós serviremos ao Senhor E o povo respondeu Dizendo Longe de nós Abandonarmos o Senhor Para servir a deuses estranhos Porque o Senhor Nosso Deus Ele mesmo É quem nos tirou A nós E a nossos pais Da terra do Egito Da casa da escravidão Foi Ele Quem realizou Esses grandes prodígios Diante de nossos olhos E nos guardou Por todos os caminhos Por onde Peregrinamos E no meio De todos os povos Pelos quais Passamos Portanto Nós também Serviremos ao Senhor Porque Ele É o nosso Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Prova e vê-te Quão suave é o Senhor Prova e vê-te Quão suave é o Senhor Prova e vê-te Quão suave é o Senhor Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor O Senhor pousa ao olhar sobre os seus justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas ele volta a sua face contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta O coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos ele guarda Mesmo seus ossos ele guarda e protege E nenhum deles haverá de se quebrar Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor A malícia do inimigo leva a morte E quem odeia o justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Leitura da Carta de São Paulo a Efésios Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solistos, uns para com os outros As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor Pois o marido é a cabeça da mulher Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja Ele o salvador do seu corpo Mas como a igreja é solista por Cristo Sejam as mulheres solistas em tudo pelos seus maridos Maridos, amai as vossas mulheres Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela Ele quis assim torná-la santa Purificando-a com o banho da água unida à palavra Ele quis apresentá-la a si mesma Espreendida, sem mancha nem ruga Nem defeito algum Mas santa e irrepreensível Assim é que o marido deve amar a sua mulher Como ao seu próprio corpo Aquele que ama a sua mulher Ama-se a si mesmo Ninguém jamais odiou a sua própria carne Ao contrário, alimenta e acerca de cuidados Como Cristo faz com a sua igreja E nós somos membros do seu corpo Por isso, homem deixará seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher E os dois serão uma só carne Este mistério é grande E eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja Palavras do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Com os braços pro céu, aleluia 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 Nas palmas Quando estamos unidos Estás entre nós E nos falará da sua vida Este nosso mundo Tudo o sentido terá Se tua palavra renovar Abraço do céu, aleluia 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 Valéu Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós Senhor Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que escutaram disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou, isso vós escandaliza? E quando vir o filho do homem subindo para onde estava antes, o espírito que dá vida, a carne não adianta nada. A palavra que vós falei são espírito e vida, mas entre vós, algum que não creia. Jesus sabia disso, o início, que eram os que não tinham fé e que havia de entregá-lo, e acrescentou. É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos doze, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, aqui iremos Senhor, tu tens palavra de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Palmas a palavra. Quem tem lugar pode sentar, quem tem lugar pode sentar, quem não tem pode ficar em pé. Ai minha nossa, morra da tela. Povo de Deus, eu prometo não demorar muito que eu sei, ficar em pé aí às vezes cansa. Mas como eu já disse, nós estamos trabalhando para isso, para que você seja bem acolhido aqui no santuário. A palavra de Deus hoje, nesse domingo, dia do Senhor, dia do leigo. Mês de agosto, que não é mês de cachorro louco, não gente. Antigamente eu tinha um medo. Quando chegava a época do mês de agosto. Ai minha nossa senhora da capela. Às vezes a gente ia para a reza. Vocês lembram quando a gente ia para a reza? Quem morou no sítio sabe disso, não sei se é alguém que morou no sítio. Alguém que já morou no sítio ou não? Levanta a mão, vamos ver. Nossa senhora da capela. Olha que caipirada ajeitada sou. É. A gente ia para as rezas e o pai e a mãe falavam, muito cuidado. Porque se você tomar uma mordida de cachorro no mês de agosto, fica louco. Eu acho que os cachorros andaram mordendo eu por aí, viu. Ave Maria. Mas povo de Deus, mês de agosto é mês das vocações. Somos vocacionados e vocacionadas. E hoje a vocação nossa de leigos, leigos e leigas, todos nós. O padre também não deixa de ser leigo também em muitas coisas. Mas vamos à palavra de Deus. A primeira leitura de hoje é maravilhosa. O povo de Deus caminhou no deserto muitos anos. Vocês lembram quantos anos? Quem lembra? Quarenta. Quarenta anos. Quem foi que falou quarenta aí? Que falou bem alto lá atrás. Quem foi? O senhor estava lá, né, acho, naquela época, né? Só Ademar Broso aqui estava. Só Ademar estava lá também nessa caminhada aí. Pensa o quê? Só Ademar é mais velho que o povo de Deus. Quarenta anos de caminhada para chegar à Terra Prometida. E quando chegaram à Terra Prometida, estavam assim, ah, admirados. Iam tomar posse da terra no oésio. E ao entrarem na terra, perceberam que lá tinha muitos tipos de religiões. E religiões falsas. Deuses falsos. E o líder do povo, que era Josué, foi Moisés muito tempo, depois Moisés morreu. Então, ficou Josué. Josué disse, olha, vocês estão vendo todos esses deuses aí. E muita gente do povo queria ir atrás daqueles deuses. E Josué disse, vocês vão querer servir esses deuses? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Senhor fez maravilhas em nosso meio e faz. E aí o povo disse, mas como que nós vamos servir um outro Deus? Então, passaram a servir o Deus verdadeiro. É isso que é ser família. Aliás, ser família está nessa segunda leitura de hoje, que é belíssima. Da carta de São Paulo. Onde fala do amor, do carinho que as mulheres têm que ter para com os seus maridos. Mulheres sejam solícitas. Solícitas para com os seus maridos. Ah, agora os maridos ficarem todo cheio, né? Ah, a mulher tem que fazer o que eu quero, né? Ela tem que ser solícita. Solícita é isso? Será que vai fazer o que ele quer só? O que vocês acham, mulherada? Não. Ah, mas tudo bem, mesmo que fosse. Mas olha o que diz sobre os maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. O que Cristo fez pela igreja? Deu a vida por sua igreja. Quem é marido aí? Levanta a mão, os maridos estão aqui na igreja. Fica de pé o marido que está aqui na igreja. Tem uns que já estão em pé. Fica em pé. A esposa está do lado? Fica em pé a esposa junto. Fica em pé a esposa junto aí. Fica em pé. Ô marido, agora fica de frente para a sua esposa aí. Fica de frente para ela. Olha para ela aí. Fala assim. Fala assim. Ô minha linda. Fala minha linda. Fala rapaz. Faz tempo que você não fala isso para ela? Fala assim, ó. Você. Fala. Fala. Você é o amor da minha vida. Meu coração portigela. Fala aí. Fala assim. Você é linda. E fala assim para ela assim, ó. Eu sempre amarei você. Como Cristo ama a igreja. Amém. Agora dá um beijo bem caprichado aí nela. Vamos ver. Vai lá. Eita. Célio José, seja abençoado aí. Vai lá, ó. Fica em pé. Fica em pé os casais. É para vocês essa música, ó. Só o refrão. Vai lá. Seja abençoado o nosso amor. Abraça ela. Abraça ela. Abraça. Ficaremos lado a lado, seja como for. Foi a mão de Deus que nos uniu assim. Eu nasci para você e você para mim. Marinho, fala isso com a mulher que você nasceu para ela e depois ela vai dizer a você. Vai lá, Célio José. Como é que é mesmo? Eu nasci para você. Fala. Eu nasci para você. E você? Eu nasci para você e você para mim. Aí, dá uma salva de palmas nesses casais. Aê. Antes de sentar. Antes de sentar. Antes de sentar. Dá uma um beijinho nela. Ela está com vontade. Dá uma um beijinho. Vai, vai, vai. Aê. Muito bem. Pode sentar quem tem lugar. Olha, gente. Às vezes a esposa estava com saudade disso. Tem marido que esquece, gente. Tem marido que esquece que tem que fazer carinho na esposa. Tem que fazer carinho nela, rapaz. Passar a mão no rosto dela. Falar que ela é bonita. É. Tem que dar uns beijinhos. Falar que é o amor da vida. Falar que o meu coração por tigela. Né. Tem que falar. Está aí a leitura de hoje. Ó povo de Deus. Concluindo. Concluindo. Nós somos a família de Deus. E nós queremos servir o nosso Deus verdadeiro. Não tem como servir outro Deus. Tem? Quando Jesus fez um discurso duro. Capítulo 6 de São João. A gente vem acompanhando. Há vários domingos. Quando ele falou de tudo o que ia acontecer com ele. Alguns começaram a falar assim. Ah. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou embora. Que a coisa vai ficar feia para o lado de Jesus. Porque ficou mesmo. Olha que ele foi parar lá. A coisa ficou feia para o lado dele. Mas ele. Ele disse para os discípulos. Vocês também querem ir embora? Jesus perguntou para os discípulos. Jesus pergunta para você hoje. Pergunta para quem está do lado. Você é Jesus. Agora pergunta para uma pessoa que está do lado. Fala assim. Você quer ir embora também? Pergunta aí. Fala assim. Você quer ir embora? Você quer servir um outro Deus? Não. Você vai responder agora para quem está do lado. E vai dizer assim. Olha para quem está do lado e diga assim. A quem iremos? Só tu. Tens palavras. De vida eterna. Amém? Então aplauda esse Deus maravilhoso. Que tanto nos ama. Eita nosso Senhor da capela. Quero ver um Deus melhor que esse. Quero ver um Deus melhor que esse. Não existe. Olha. Aqui tem muitos testemunhos hoje. Alguns já foram chamados aqui. E tem ainda alguns aqui. Pessoas que. Porque confiam no Senhor. Sob a intercessão de Santa Rita. Alcançaram graças. Quem que é a Josiane Rezende de Sarandi? Josiane Rezende. Pode vir aqui, Josiane. Vem aqui. Antônia Aparecida de Rolândia. Pode vir aqui. Antônia Aparecida de Rolândia. Alice Cavallari de Sarandi. Alice Cavallari de Sarandi. Pode vir aqui. Solange de Campo Mourão. Solange de Campo Mourão. Podem vir subindo aqui. Subam aqui no presbitério. Cícero de Cianorte. Cícero de Cianorte. Ivone de Souza de Marialva. Ivone de Souza de Marialva. Os nomes que eu estou falando. Pode vir todo mundo aqui em cima. Aqui no alto aqui. Maria Xavier de Grandes Rios. Maria Xavier de Grandes Rios. Sirene Olímpio de Biporã. Maria Helena de Cianorte. Vamos começar pela Josiane de Sarandi. Você? Pouquíssimas palavras. Você vê que são várias pessoas. Então, olha. Eu vou pedir para todo mundo. Resuma o seu testemunho em pouquinhas palavras. Assim, porque senão depois a gente atrasa com a missa de Carruim. Josiane Rezende de Sarandi. Você alcançou uma graça. Que graça foi? Foi por intercessão de Santa Rita? Foi. Na verdade, foi pela mão enseguentada de Jesus. Eu estava com muita dor no intestino. Daí eu pedi para ele sarar. Daí ele sarou. E também pedi para o Espírito Santo mostrar o que eu tinha no exame. E daí ele mostrou. Então, essas duas graças. Eu tenho que ir para dar o testemunho. Muito bem. Você estava com um problema no intestino. Você pediu. Você fez também aquela novena. E você pediu. Qual foi o outro problema que você falou? O outro é... É que eu não sabia o que eu tinha. Daí eu fiz. Isso. E aí descobriu. E está bem agora? Está nova de novo? Então, vamos dar uma salva de palmas, gente. Parabéns. Obrigado, minha querida. Rapidamente, Antônia Aparecida de Rolândia. Quem é? Ah, é a senhora aqui do meu lado. A senhora também devota de Santa Rita. Qual foi a graça que alcançou? É que eu pedi para ela interceder na saúde da minha neta. Apareceu um caroço no pescoço dela e estava a suspeito até de ser um câncer. E meu filho desesperado, eu também, a minha nora, porque é filha única, minha única neta. Aí eu pedi para Santa Rita interceder, que curasse ela. Que não fosse aquela doença, né? O câncer. Daí... O povo tem até medo de falar o nome, né? Você já percebeu? A gente tem até medo de falar o nome. Daí, eu pedi para Santa Rita interceder, que curasse ela. Que não fosse aquela doença. E os médicos fazendo os exames... Mas, assim, vamos resumir. Vamos resumir. Foi curado... É, daí o caroço desapareceu. E eu vim aqui agradecer a Santa... E ela está aqui? Não, ela não veio. E a senhora pediu a Santa Rita, fez a novena? Fiz a novena e pedi para ela que curasse a minha neta. Então, dá uma salva de palmas, gente. Olha aí, ó. Parabéns, minha querida. Deus te abençoe, te protege e te guarde. Essa foi a dona Antônia de Rolândia, né? Parabéns ao povo de Rolândia. Está curada, não tem mais nada. Alice Cavallari. Quem que é, Sarandi? Alice, vem aqui, minha querida. Alice Cavallari, Deus te abençoe. A senhora é devota de Santa Rita. Qual foi a graça, dona Alice? A graça foi para o meu filho, que os negócios dele estavam muito enrolados. Estava ficando endividado. Estava uma briga só na família. Minha nora vinha na minha casa e falava, dona Alice, eu vou largar do Valdecir. E eu, Dulce, calma. Meu neto queria dar uma surra para o outro mais novo, porque não queria ir trabalhar, porque queria mexer com os negócios do pai. Estava enrolado. Aí pedi para Santa Rita... A coisa estava feia, hein, mulher? Daí eu pedi para Santa Rita que intercedesse, que ele tem três caminhões. E com essa crise, estava difícil. Daí pedi para Santa Rita que aparecesse um negócio bom para ele. Vinha um oferecer uma metade, que valia o caminhão. E ele não fazia. Falia outro, mesma coisa. E eu intercedei a Santa Rita. Teve uma noite que eu fiquei quase a noite inteira enjoelhada. Quando foi no outro dia, apareceu uma pessoa de Minas Gerais. E fez negócio com o caminhão. Ele pegou uma caminhoneta e pegou 70 mil em dinheiro. E pagou as dívidas. Está todo mundo em paz, feliz. Parabéns e uma salva de palmas. Olha aí, parabéns, Annalise. Obrigado, viu? Graças a Santa Rita. Viva Santa Rita. Obrigado, minha querida. Eu ainda vou voltar aqui, que hoje eu estou pedindo intercessão para o neto meu, que vai fazer um transplante de rim. Dia 20 do mês que vem, em São Paulo. E o irmão meu, que está perdendo o movimento das pernas. Eu ainda vou voltar aqui com ele. Com certeza. Isso que é confiança. Aí, ó. Palmas para ela, ó. Solange de Campo Mourão. Solange. Aqui, 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 aqui. Ui, está assustado com o padre aqui, meu nosso senhor da capela. Qual foi a graça que vocês alcançaram? Na verdade, nossa, é três graças. Tem 18 anos que eu venho aqui. E há 10 anos atrás, a gente sofreu um acidente de carro. Eu e meu esposo. O carro deu perca total. A gente só alguns risquinhos. Deixa o Vini chorar um pouquinho. Oi, rapaz, que aprecho. Oi, você viu? A outra graça é que, depois de 10 anos de casado, a gente resolveu arrumar um filho. E a hora que ela foi engravidar, ela não conseguia. Aí, foi feito alguns exames e constatou que ela tinha uma grândula na cabeça e afetava toda a parte hormonal e seria impossível ela engravidar. Nós viemos aqui, a cada três meses a gente vem aqui. E eu pedi à Santa Rita de casa para interceder, para que ela não precisasse fazer cirurgia, só com um tratamento. Só que, infelizmente, não foi possível. Em uma determinada visita minha aqui, eu pedi à Santa Rita que ela tomasse conta, que não dependia, assim, da vontade da gente, que estivesse na mão dela. Ela passou pela cirurgia, ficou dela retornar no médico, para o médico ver se ela seria possível ela engravidar. E a gente não voltou e a prova está aqui. Não teve problema mais e, pelo jeito, engravidou. Aí, uma salva de palmas, gente. Parabéns! E agradecimento, a gente vai trazer ele para batizar aqui no Nardel. Vai batizar aqui? Ah, serão muito bem-vindos. Olha, se você alcançar uma graça, assim, também, e quiser batizar aqui, pode batizar aqui. Parabéns! Era isso, então? Mais um pouquinho, vamos ver, um pouquinho, vamos ver. Tá bonito, Jorge, criança, gostou de ver, né? É porque eu não sou o pai, né? Vocês são de Campo Morão? Campo Morão. Cícero, de Cianorte. Cícero. Padim Cícero. Padim Cícero, é nortista? Eu sou nortista, sou de Ceará. É cearense, gente! Pai de Cícero, olha, salva de palmas aos cearenses aí, ó. Qual foi a graça? A senhora é devoto de Santa Rita? Sim, eu sou devoto de Santa Rita e, inclusive, minha esposa é chefe de excursão. E, no começo do ano, eu estava com muita dor nas pernas, mas muita dor mesmo, que eu sofri um acidente no ano passado, e fiquei com problema de dor nas pernas. Uma sensação de canseiro, com dor, assim, eu não sabia o que era. Fiz uns exames e não descobri o que era. Eu pedi a Santa Rita que intercedesse por mim, que tirasse que era dor nas pernas. No primeiro dia da novena que nós começamos a vir. Hoje é o sétimo dia, graças à dor, a dor sumiu, que eu não sei, eu nem percebi. Quando eu vi, eu não tinha mais dor nenhuma. E já vinha há muito tempo essa dor? Ah, já vinha há muito tempo. E o senhor nem terminou a novena, está no sétimo dia. Nem terminamos, eu já estarei, graças à Santa Rita de Castro, Jesus Cristo. Eita, uma salva de palmas ao Cearese. Obrigado, seu Cícero. Dona Ivone de Souza de Marialva. Ivone de Souza de Marialva. Em poucas palavras, Dona Ivone, qual foi o milagre? Foi por intercessão de Santa Rita. Sim, foi por intercessão de Santa Rita. O meu filho estava desempregado, não conseguia emprego, as portas estavam sempre fechadas. Aí eu vim daqui, eu pedi, e graças a Deus, e a Santa Rita, ele conseguiu emprego, hoje está empregado. Esse que está aqui, você está trabalhando agora? Estou trabalhando, sim. Está vendo? Pediu para Santa Rita, agora tem que trabalhar, né? Aí, uma salva de palmas, gente. Parabéns. Deus abençoe, obrigado, meu querido, meu querido. Você está trabalhando no quê? Hipermercado. Parabéns. Deus abençoe o pessoal de Marialva. Maria Xavier de Grandes Rios. A senhora? Maria Xavier. Em poucas palavras também, Deus abençoe, qual foi a graça? Não vou nem falar todos os testemunhos, que é muitos, né? Mas eu quero contar uma graça, que o dia que o senhor estava consagrando as crianças aqui, eu coloquei a foto do meu netinho para o senhor consagrar, lembra? O nome dele é Pedro Lucas. E ele tinha um problema muito sério no intestino. E naquele dia, ele foi curado. Intercessão de Santa Rita e Nossa Senhora Aparecida Jesus Cristo. Depois daquela consagração, ele ficou curado? Consagrou ele aqui, a minha nora nem levou ele para a aula pediátrica, ela levava para o caramba, não precisou levar, meu neto sarou. Olha que bênção de Deus, gente. Dá uma salva de palmas, parabéns. Parabéns. Sirene de Ibiporã. Minha senhora mesmo? Qual foi o milagre, a graça? Então, padre, há dois anos atrás, eu perdi o meu pai com um câncer do sistema linfático. E há três meses atrás, eu fui fazer uns exames, uns caroços no pescoço, e foi constatado linfogrândulos. E depois fui encaminhada para fazer vários exames, inclusive uma biópsia. Eu tive muito medo, mas quando eu fui para fazer a biópsia, eu, antes de sair de casa, eu fiz oração a Santa Rita e acendi uma vela. Antes de sair de casa, eu pensei em apagar a vela e acender quando voltasse. Mas ela já estava dentro da parafina em líquido. E eu falei, não vou mais apagar, não vai mais ter perigo, né? Eu fui sair de casa às duas e quinze da tarde, cheguei, era duas e meia, a chama estava acesa. E quando eu entrei, a chama se apagou. Então, eu pensei, eu estou livre, porque a chama é fogo do Espírito Santo. E naquele momento, ele me mostrou que eu tinha vida longa. Quando eu fui pegar o resultado da biópsia, minha mãe falou, dia 23 a gente vai para a Aparecida, e é a primeira vez que eu estou vindo aqui, e você vai dar o testemunho. Eu falei, eu vou dar testemunho do quê? Eu não sei de nada ainda. E a minha mãe falou, confia, porque você vai dar o testemunho que não deu nada. E eu estou aqui hoje para agradecer a Santa Rita. E não deu nada, está curada. Parabéns, dá uma salva de palmas, gente. Olha aí, Deus te domine. E bi porã, e bi porã. Maria Helena, a última aqui hoje de Cianorte. Qual foi a graça, minha querida? Deus abençoe. A graça que eu recebi da Santa Rita foi pelo meu filho, que ele tinha um mercado, e aí ele queria sair do mercado e ir trabalhar em outro canto, em outra coisa que estava dando certo, que ele achou que não estava dando certo, que ele teve três ex-roubos no mercado dele, apontaram a arma para a mulher dele, para matar a mulher dele, e nós confiando em Santa Rita, ele também engregando, ele conseguiu vender o mercado, foi trabalhar em outra coisa, e ele engregou, pediu a graça para Santa Rita, se ele vendesse o mercado e fosse trabalhar em outro canto, eu daria esse testemunho para ele, que estou aqui contando a graça, e ele vendeu o mercado, aí a mulher que comprou o mercado, para acabar ainda de acertar, a mulher sumiu, não deu nem um centavo para ele, mas nós confiante, confia, entreguemos na mão da Santa Rita, e a mulher voltou a pagar para ele, deu tudo certo, muito obrigada Santa Rita, muito obrigada meu Senhor Jesus Cristo, e o que mais seja sagrado, muito obrigada a todos, muito obrigada. Parabéns, olha que emoção na voz, parabéns minha querida, Deus te abençoe, viu, emocionante a sua convicção aí, Rosinaldo, o que é esse aqui, Rosinaldo? Tem um testemunho? Vamos ver aqui quem que é então, meu nome é Luzia, moro aqui na cidade de Luna, cadê a Luzia? Ah, está ali sentadinha, e sou grande devota de Santa Rita, e no dia 22 de maio desse ano, recebi um grande milagre, vinha passando por um tratamento contra o câncer de mama, segurando nas mãos de Deus, e com a proteção de Santa Rita, surgiu, ela está dizendo, um caroço aqui no seio, o médico me disse que eu tomasse os medicamentos, ele ia desfazer, que era só um cisto, tarará, mas com o tempo começou a doer, voltei lá e ele me encaminhou para Arapongas, lá fiz diversos exames e constatou o nódulo, e o médico me disse que teria que retirar meu seio, com fé, respondi, seja feita a vontade de Deus, marcou a cirurgia quando eu estava no centro cirúrgico, pedi a proteção de Santa Rita, e nisso um grande cheiro de rosas se exalou, voltando da anestesia, fui abrir os olhos, vi a imagem de Santa Rita, me recuperei, fiz todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, sempre com fé em Deus, quando terminei o tratamento, fiz os exames, e marcou a consulta para o dia 22 de maio, fui com fé em Deus e Santa Rita, chegando lá o médico abriu meus exames, e me deu a melhor notícia do mundo, ele me disse que estava livre de tudo, fiquei muito feliz e agradeço a Deus e a Santa Rita, pela graça recebidas e a todos aqui da comunidade, que me apoiaram e me deram forças, cadê? Fica em pé aí minha querida, fica em pé aí, fica em pé aí, uma salva de palmas, olha aí, parabéns, Luzia, Deus abençoe, viu? Fica em pé quem tem fé, porque quem está em pé também tem fé e está cansado, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Pelo Poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna, amém. E agora vamos rezar juntos a ladainha Santa Rita de Cássia, com medo de Santa Rita cair, se colocaram ela num lugar mais baixo, mas voltando o nosso pensamento a ela, rezemos juntos, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Deus Pai dos Céus, Deus Espírito Santo, Santa Maria Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Santa Rita modelo perfeito das virtudes cristãs, Santa Rita heroína de abnegação e sofrimentos, Santa Rita espelho para as esposas e mães atribuladas, Santa Rita intercessora dos aflitos e injustiçados, Santa Rita coroada com o espinho do Cristo crucificado, pelas graças que recebestes o santíssimo sacramento da Eucaristia, pelo amor que tivestes a Jesus crucificado, pelas cruéis dores que sofresteis na vossa fronte, pelos desprezos, ultrajes e infidelidades que sofresteis, por todas as vossas tribulações neste mundo, vós cujo coração foi um trono da majestade divina, vós que fostes assinalada com o selo da paixão de Cristo, vós que recebestes o poder de triunfar dos impossíveis, vós que sois a consoladora dos necessitados, vós que tudo podeis junto de Jesus e de Maria, rogai por nós, ó Santa Rita de Cássia, quem tem lugar pode sentar, quem não tem gente, um pouquinho mais de paciência, repito, estamos trabalhando para que você tenha um lugar para sentar aqui no santuário, só que ajude nós a ser empreitada, povo de Deus, nós vamos fazer a coleta agora, e nós temos muitas contas para pagar, é sério, eu falo muita brincadeira, então às vezes eu falo, vocês acham que o padre está brincando, mas agora é sério, nós temos muitas contas a pagar, e não podemos parar com essa construção, e está difícil gente, mas eu tenho certeza que se você ajudar com o que você pode, nós não vamos precisar parar, você acha que a gente pode parar uma obra dessa? Aham, ou aham? Aham, então ajuda, dê a sua oferta mesmo, ajuda, ajuda com fé, com confiança, às vezes nesse momento a gente cai da tentação de pegar aquela notinha mais miudinha, mas olha, se você pode dar só aquela, não tem problema, está bom demais, mas se você pode dar um pouquinho mais, dê, porque realmente nós estamos precisando, e aqui você sabe, que você está dando dinheiro, e você está vendo onde o dinheiro está indo, está vendo ou não está vendo? Olha quanta coisa que nós estamos fazendo com o seu dinheiro, e com a graça de Deus, então ajuda, dê a sua oferta mesmo, ajuda nessa obra, depois você vai chegar aqui, vai estar o mezanino pronto, vai estar tudo bonito, aqui no fundo gente, vai ter uma pintura, a coisa mais linda nessa parede toda, aí ó, você vai olhar e vai dizer assim ó, eu ajudei a construir isso tudo, então dê a sua oferta, cada centavo é investido nessa obra, coloque a sua oferta, que Deus vai multiplicar na sua vida, enquanto isso, cantemos! A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz, A Ti, meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer, a Tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a Tua bondade infinita, me perdoar, vou ser o Teu seguidor, e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor, de Tuas mãos, a Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar, em Ti, Senhor, humilde se alegrarão, cantando a nova canção, de esperança e de paz, a Tua ternura, vem me abraçar, e a Tua bondade infinita, me perdoar, vou ser o Teu seguidor, e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor, de Tuas mãos, nem as roxias estão parando aqui, o vento quer levar embora, tem que colocar o corporal em cima, aqui para segurar as roxias, obrigado povo de Deus, Obrigado a você que tem ajudado, essa igreja, esse santuário, a esse trabalho tão maravilhoso, orai irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso, receba ó Senhor, por Tuas mãos, este sacrifício, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja, Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, conquistasses para vós um povo, concedei a vossa igreja, a paz e a unidade, por Cristo nosso Senhor, Amém, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corastes, os dias e as estações, formastes o homem e a mulher, a vossa imagem, e a ele submetesses toda a criação, libertastes, libertastes os cieis do pecado, e lhes desses o poder de vos louvar, por Cristo Senhor nosso, unidos a multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz, Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, O céu e a terra proclamam a vossa glória, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Abraços do céu, Rosana, Rosana, Rosana nas alturas, Rosana, Rosana, Rosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, Rosana, 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 Rosana nas alturas, Rosana, Rosana, Rosana nas alturas, Eu perguntei agora ao Padre Zezinho aqui, Meira, porque aqui em cima está um vento danado, falei, Padre Zezinho, o vento não está desmanchando o penteado do Senhor aqui não? Aí ele falou assim pra mim, eu não conferi ainda, não deu pra... Dá um salve de palma de novo, esse homem de Deus aqui ó, Eita Padre Zezinho, minha primeira comunhão foi com ele, nós vamos seguir a oração eucarística segunda, não é a que está no pulsando, mas é a mais simples, na verdade ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho. do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazer isto, em memória de mim. Eis o mistério da fé, Todas as vezes que comemos deste pão, e bebemos deste vinho, anunciamos Senhor a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ó Pai, o pão da vida, e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Celso Antônio, demais Bispos, e portanto com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós pedimos que tenham piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e a todos os santos que neste mundo nos serviram, Santa Rita, que é a padroeira deste santuário, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Estenda sua mão agora, em direção a Jesus. Por Cristo, com Cristo, e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 De mãos dadas, cantemos. Pai nosso que estás, no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes, bem-aventurados somos nós, convidados a esse banquete da vida. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna, de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e serei salvo. o corpo e o sangue de Cristo, nos guarde, para a vida eterna. Amém. Para ficar fácil, na hora da comunhão, faça aí duas filhas, o corredor central, e deixe os dois corredores, ao lado do corredor central, vazio, e daí comunga, e volta por eles aí, os dois corredores, ao lado do corredor central, ficam livres. Senhor, eu não sou digno, de te receber, mas, se tu dizes uma palavra, um milagre pode acontecer, como pode o Senhor Deus, sendo tão grande assim, se fazer tão pequenino, e fazer morada em mim. é comunhão, é prova de amor, é o corpo e o sangue, de nosso Senhor, alimento do céu, do pão salutar, é o próprio Deus, que eu vim comungar. Senhor, eu não sou digno, de te receber, mas, se tu dizes uma palavra, um milagre pode acontecer, como pode o Senhor Deus, sendo tão grande assim, se fazer tão pequenino, e fazer morada em mim, é comunhão, é prova de amor, é o corpo e o sangue, de nosso Senhor, alimento do céu, alimento do céu, do pão salutar, é o próprio Deus, que eu vim comungar, é comunhão, é prova de amor, é o corpo e o sangue, de nosso Senhor, alimento do céu, do pão salutar, é o próprio Deus, e eu vim comungar. Senhor, 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 e louvores, sejam dadas, a todo momento, quero te louvar, na dor, na alegria, no sofrimento, e se, em meio à tribulação, eu me esquecer, de ti, Ilumina minhas trevas com tua luz Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Eu chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não comungo porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor O mundo pois preciso de ti E quando voltei à missa Eu fugia de mim, de ti Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé Esse é um dos momentos tão esperados aqui no santuário A maioria já comungou Volta o seu olhar aqui para o Senhor Procura agora ir se desligando assim de todo o barulho Procura ir silenciando o seu coração Porque o Senhor está em nosso meio Esse Deus que agora corre aí nas suas veias Ele vai caminhar Em nosso meio Esse Deus tão maravilhoso Que deu a vida para nos salvar É a esse Deus Que nós Nossa família A nossa casa É a esse Deus que nós queremos servir Volta mesmo o seu olhar a Ele Ele vai sair caminhando em nosso meio E eu sempre digo aqui no santuário Não me canso de dizer isso Que uma das coisas que Jesus mais gostava de fazer Era caminhar no meio do seu povo E que aliás E que aliás Os grandes milagres Os grandes sinais que Jesus realizou Foi justamente quando Ele estava caminhando E agora? Agora Ele vai sair daqui do altar Para ir até você Então eu quero convidar você agora Onde você estiver Onde você estiver Aí fora Você que está acompanhando pelos meios de comunicação Coloque-se diante do Senhor agora Acompanhe esse momento com muita fé Muitos dos milagres Que são alcançados aqui no santuário São alcançados pela intercessão de Santa Rita E a maioria deles nesse momento Nesse momento tão sublime E seja qual for a dificuldade pela qual você está passando Entregue-se ao Senhor agora E confiante Peça A graça O milagre Que tanto necessita Vamos nos entregando A esse Deus maravilhoso Nesse momento tão santo E abençoado Se eu pedir com fé O céu vai se abrir Um milagre vai acontecer Eu posso sentir Se eu pedir com fé O Senhor vai me ouvir Sua mão com o seu poder Virá sobre mim Pelo seu sangue Derramado Na cruz Eu sei Estás me curando Senhor Pelas chagas Em teu corpo Jesus Mostra-me Como é grande O seu amor Por suas chagas Estou curado Por suas chagas Libertado Por suas chagas Senhor Estou renovado Estenda sua mão pra Jesus e cante Por suas chagas Por suas chagas Estou curado Estendendo as mãos Estendendo as mãos pra Jesus Peça com fé Como o Padre Proclamou Essa constatação Na verdade A grande maioria Dos milagres Que tem acontecido Neste santuário São durante este momento Que Jesus Passa em nosso meio Por isso Por isso Não perca Esse momento Da graça Na sua vida Peça com fé Clama ao Senhor A necessidade Da sua casa Da sua vida Da sua família Peça com fé Quando pedimos com fé O céu se abre Milagres acontecem E neste momento Milagres já estão acontecendo Se eu pedir com fé O céu vai se abrir Milagre O milagre vai acontecer Eu posso sentir Se eu pedir com fé O Senhor vai me ouvir Sua mão com o seu poder Virá sobre mim Põe a mão sobre a sua cabeça Pedindo essa bênção sobre você Pelo seu sangue Derramado na cruz Eu sei Eu sei Estás me curando Senhor Pelas chagas Em teu corpo Jesus Mostra-nos Mostra-me Como é grande O seu amor Mãos estendidas Pôs suas chagas Estou curado Pôs suas chagas Libertado Pôs suas chagas Senhor Estou curado Estou renovado Bendito és tu Com teu poder Com a tua força Com a tua glória Te agradecemos Querido Jesus Por Nos atrair Para este lugar Nos atrair Para a tua graça Nos levar Nos levar de encontro A tua salvação Obrigado Jesus Agradeça Jesus Já por este momento Diga para o Senhor Obrigado Eu estou aqui Agradecido Jesus Porque eu creio Que tudo é possível Nesta hora Eu creio Jesus Que o céu Está aberto E aonde o Senhor Está passando agora Meu amado Jesus Todo o mal Está perdendo Todo o mal Está sendo destruído Queimado Aniquilado E a vitória E a graça Está acontecendo agora Na minha vida Senhor Muito obrigado Jesus Deus Eterno E todo poderoso Aqui neste santuário Nós te adoramos De todo o nosso coração Te bendizemos Jesus Porque muitas pessoas Estão sendo tocadas Neste momento Pelo teu amor Pela tua bondade Muitas pessoas Que não acreditavam Estão acreditando Estão dando passos Na fé Obrigado Jesus Bendito seja Continue olhando Para o Senhor Continue olhando Para Ele Que tudo pode Na sua vida Vai entregando A Ele Nesta tarde Tudo aquilo que Que você traz No coração Que tem sido Luta na sua vida Que tem sido Preocupações Angústias Tristezas Decepções Vai entregando Para Jesus Vai olhando Para Ele Se você quiser Estendendo as mãos E entregando A Ele Tudo aquilo Que está na sua vida Entregue Eu sei Jesus Que o Senhor Me recebe Agora Recebe agora Jesus As dores Destes corações Eu sei Jesus Que o Senhor Vai acolhendo Agora Todo gemido Todo clamor Que está brotando Destes corações Jesus Cansados Abatidos Deprimidos Eu sei Jesus Que o Senhor Está dando Agora Toda a reconciliação Bendito seja Jesus Estenda a sua mão Mais uma vez Para Ele E diga comigo Obrigado Jesus Obrigado Jesus Porque nesta tarde Porque nesta tarde O Senhor Leva O Senhor Leva Para longe Da minha vida Para longe Da minha vida Toda a enfermidade Toda a enfermidade Eu entrego Agora Jesus Eu entrego Agora Esta enfermidade Esta enfermidade Esta doença Esta doença Que tem me tirado A paz Que tem me tirado A paz Eu creio Jesus Eu creio Jesus Que agora Que agora Eu estou livre Eu sou livre Desta depressão Desta angústia Desta angústia E eu creio Jesus Eu creio Jesus Que este mal Que este mal Não faz parte Da minha vida Não faz parte Eu creio também Jesus Eu creio também Que o Senhor Que o Senhor Está tocando Está tocando Nas enfermidades Nas enfermidades Físicas Físicas Que eu trago Em meu corpo Jesus 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 Tu sabes Tu sabes Aonde está doendo Aonde está Tu sabes Aonde está Esta enfermidade Toca 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 Agora Jesus E cura Liberta Realiza este milagre Jesus Obrigado Jesus Vamos aplaudir Jesus Porque Ele está Fazendo esta obra Nova em nossa vida Bendito seja Jesus Mãos 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 feridas Lá na cruz Mãos feridas Lá na cruz Estenda suas mãos E canta com fé Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Mãos que as criadas As crianças abençoaram Mãos que os pães multiplicaram Mãos que as crianças abençoaram Mãos que os pães multiplicaram Vem tocar em mim Canta com fé Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Agora com a mão no seu coração Nós vamos cantar mãos ensanguentadas de Jesus E você vai pedir para que essas mãos ensanguentadas Benditas, chagadas, ressuscitadas e poderosas Possa tocar em você nesta tarde Possa tocar em mim nesta tarde E realizar esta obra nova Vamos cantar Pedindo agora, olhando para Jesus E pedindo por este local Por esta enfermidade Por esta situação que você está pedindo nesta tarde Tenha fé Tenha fé Muitos de vocês podem até experimentar Realmente o toque na mão de Jesus Nesta mão quente Nesta mão quente Tocando a sua coluna Tocando no seu corpo Restaurando as suas forças É o poder das mãos de Jesus Que vai tocando em você Olhando para Jesus Com a mão sobre esta enfermidade Com a mão no teu coração Canta Reza com fé Peça com autoridade Acredite O milagre Está sobre nós Mãos ensanguentadas De Jesus Mãos feridas Lá na cruz Mãos ensanguentadas De Jesus Mãos feridas Lá na cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus É muito bom caminhar com o Senhor Como é bom servir a Ele Como é gostoso poder dizer hoje com Josué Que que Josué disse mesmo Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Como é bom servir ao Senhor, meu querido Como é bom servir ao Senhor, minha querida Como é bom caminhar com o Senhor Caminhar no caminho dEle Como é bom acompanhar o Senhor Você está aqui no santuário hoje Aqui dentro, aí fora Pelos meios de comunicação você está caminhando com o Senhor agora Você está fazendo esse percurso com Ele E caminhando com Ele aqui tão pertinho de Jesus É possível sentir os milagres que Ele está realizando nesse lugar Eu sei que são tantos, inúmeros milagres Porque a graça do Senhor é abundante O Senhor não derrama a sua graça com a economia, não O Senhor derrama a sua graça largamente Largamente Ele derrama a sua graça E eu digo pra você que nessa tarde A graça de Deus, o milagre Está sendo derramado abundantemente Até porque Diz a palavra de Deus Que onde o pecado abundou Onde o pecado foi grande Superabundou a graça de Deus E nessa tarde Essa graça imensa Está sendo derramada sobre você Sobre eu Sobre nós pecadores e pecadoras que somos Que às vezes nem somos merecedores dessa graça Mas o Senhor quer nos dar essa graça Então tome posse Olha você minha querida Essa palavra é pra você mulher Você minha querida Que vem passando por esse momento de angústia E que naquele momento da renovação ali dos casais Naquele momento em que o Padre pediu pra que os casais ficassem em pé Você disse pra você mesma Como que eu queria que o meu esposo estivesse aqui Como que eu queria que meu marido estivesse aqui nesse santuário Como que eu queria que ele estivesse comigo Eu quero te dizer uma coisa Não desanima Não desanima não Santa Rita passou mais de 20 anos assim Acho que mais de 30 anos insistindo Clamando a Deus para que o marido dela estivesse com ela Foi uma vida toda de sofrimento E ela alcançou a graça Mulheres Esposas Vocês que estão passando por esse momento Esse momento em que você está vivendo Uma angústia no seu matrimônio Você tem visto Você tem sentido O seu marido tão áspero Tão frio Tão distante De você e de Deus Mulher Olha pra Jesus agora E diga assim ó Mulher Diga assim ó pra Jesus Senhor Eu entrego Este marido Nas tuas mãos E sob o olhar A intercessão De Santa Rita de Cássia Eu creio Senhor Que nesta tarde O Senhor está Realizando esse milagre Toca Senhor Neste esposo Liberta-o De toda a ação do inimigo Conceda a ele Senhor A santidade É isso que peço Amém Vai clamando Não desista Não desista Porque Deus Não desiste de você Não desista Porque Deus Está realizando Muitos milagres Vocês vão testemunhar Você vai testemunhar Ainda graças e bênçãos Aqui mesmo Onde Jesus está Ele está realizando Uma graça imensa Tem uma pessoa Aqui pertinho de Jesus Está pertinho de Jesus Que vinha sofrendo De uma dor terrível De uma dor terrível Está aqui perto de Jesus Eu sinto isso E essa pessoa Está sendo curada Eu gostaria que essa pessoa Se manifestasse Está aqui pertinho de Jesus Uma pessoa Que vinha sofrendo É a senhora Verdade mesmo A senhora vinha sofrendo De uma dor grande O que estava acontecendo Pedra na vesícula Pedra na vesícula Olha o povo de Deus Eu senti isso com Jesus Aqui ó Dá uma salva de palmas A esse Deus maravilhoso Dá uma salva de palmas Obrigado Senhor Olha o milagre de Deus Obrigado Senhor Você está sendo liberta filha Você está sendo liberta Obrigado Jesus Eu vim com muita dor aqui hoje Estou sem dor Olha aí Veio com muita dor E está sem dor agora Não está sentido Você está sendo liberta Eu passei nesse lugar E senti isso Que Deus te ilumine Aplanda mais uma vez Esse Deus de milagres Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor A quem você quer servir Responda Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Não tire o seu olhar de Jesus Continue olhando pra Ele Porque aonde Ele vai passando Graças vão sendo derramadas Pessoas vão sendo tocadas Pela misericórdia Pela bondade de Deus Pessoas vão sendo tocadas Pela santidade de Deus Havia pessoas que não tinham nem ânimo Tem pessoas que estão aqui Que não tinham nem ânimo Pra erguer os braços Você não tinha ânimo Nem pra tomar banho mais Nem ânimo pra levantar da sua cama O Senhor diz ao meu coração Que agora em nome de Jesus Você pode levantar deste banco Só um minutinho Só um instantezinho Francisco Eu sei que não era momento de interromper Mas é grande a graça Que está acontecendo aqui Pode parecer Um gesto pequeno Mas esse filho aqui Está diante de Jesus Ele está sendo libertado de um vício Jesus ia passando E Ele jogou aqui no chão E pisou em cima De um maço de cigarro Alguém pega esse maço de cigarro Aí no chão Por favor Senhor Pega esse maço de cigarro No chão Levanta bem alto Levanta bem alto Erga Erga Olha aí Olha aí Aí está Aí está o sinal da libertação Um aplaio a mais forte Esse Deus Obrigado Senhor É onde Jesus vai passando Essas graças vai acontecendo Como o Senhor colocava Pessoas que não tinham nem ânimo Para se levantar Nem para tomar banho Só queria ficar deitada Você pode fazer isso que esse irmão fez Você pode agora se levantar E ir na direção de Jesus Ir na direção de Jesus E entregar para Jesus Todo esse espírito de morte Porque é Jesus que visita você agora É Jesus que te dá a vida É Jesus que te liberta É Jesus que faz esta obra nova Não tenha medo de ir ao encontro de Jesus Não tenha medo de seguir Jesus E tomar a decisão por Ele Porque Ele está fazendo esta obra nova em tua vida Obrigado Jesus Muito obrigado Jesus Por todas essas maravilhas Que estão acontecendo Não tire o olhar de Jesus Aonde Jesus for passando Vai olhando Obrigado Jesus Obrigado Jesus Porque nós queremos também Como este irmão Jogar aos teus pés Todas as imundícias Todas as porcarias Todas as desgraças Que estavam assolando a nossa vida Nós queremos jogar fora nesta tarde Nós queremos abandonar o mal Nós queremos abandonar o pecado Queremos abandonar a morte Queremos Jesus Que caia aos teus pés Tudo aquilo que é desgraça Que é morte Que é destruição E que venha nesta tarde Sobre nós A tua vitória Jesus A tua vitória Jesus A tua vitória Olha para Jesus Que lindo Quantas maravilhas Jesus vai fazer Eu vou me levantar Eu me decidi Não vou mais chorar Eu quero ser feliz Eu creio em ti Jesus Que deu a vida Pra me salvar Se entregou Numa cruz Para me levantar Com a sua mão para o céu Eu me levantarei Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Rei E meu Senhor Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Eu sou o Rei E meu Senhor Mãos estendidas Pra Jesus Eu vou me levantar Eu vou me levantar Eu me decidi Eu me decidi Não vou mais chorar Eu quero ser feliz Eu creio em ti Jesus Que deu a vida Pra me salvar Se entregou Numa cruz Para me levantar Abraços ao céu Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Rei E meu Senhor Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Deus Meu Rei E meu Senhor Só as nossas vozes Pelas nossas sonhinhas Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus E meu Senhor Com muito mais força Eu me levantarei Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Deus Meu Rei Eu creio Jesus Que seguindo o Senhor Eu serei Liberto Curado E restaurado Querido Jesus Nesta tarde Eu faço Contigo Uma aliança Aliança de seguir De servir De servir O Senhor Eu e minha casa Eu e minha família Serviremos ao Senhor Eu creio Jesus Que nesta tarde Não só eu Não só eu Mas a minha família Porque é promessa É promessa É promessa Da palavra É promessa Da Bíblia Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua família E eu creio Jesus Que nesta tarde Professando a minha fé Dizendo com a voz Acreditando com o coração Que eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha família A minha casa Está sendo salva Está sendo liberta Obrigado Jesus Obrigado Jesus Levanta a sua mão bem alto E canta forte Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Rei Meu Senhor Solta a sua voz Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Rei Meu Senhor Levanta-se Deus Intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria Seu gastro-esposo São José São Miguel Arcanjo E toda a milícia celeste Que sejam dispersos Seus inimigos E fujam de sua face Todos os que vos odeiam Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu me levantarei E me proclamarei Meu Deus Meu Rei E meu Senhor Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Rei E meu Senhor Entrega pra Jesus Nesta tarde Jesus Nós confiamos que todos os males Caem por terra Nós acreditamos Jesus Que o câncer é destruído É queimado no fogo Do teu amor Da tua misericórdia Nós acreditamos Jesus Que os que são viciados São libertos Nós acreditamos Jesus Naqueles que são oprimidos São agora restaurados E libertos Pelo poder do teu nome Nós acreditamos Jesus Que agora Neste momento Aqueles que estão enfermos Aqueles que estão cansados Desanimados Desanimados São levantados Pelo poder do teu nome Toca Jesus Com grande poder e glória Toca nas enfermidades físicas Toca neste rim Jesus Toca neste fígado Toca Jesus Neste intestino Toca Jesus Nesta pele ferida Nesta pele Que não se cicatriza Jesus Toca nesta diabetes Toca nesta pressão alta Jesus Com grande poder Toca Jesus Realiza Jesus Os teus milagres Porque o Senhor É poderoso É maravilhoso Jesus Aniquila o mal Dá vitória Jesus Porque o Senhor É o Deus da vitória Dá vitória Neste casamento Jesus Dá vitória Sobre esta mulher estéreo Dá vitória Jesus Nesta situação financeira Nós acreditamos Jesus Do teu poder E na tua vitória Mais uma vez Levanta a sua mão E proclama Levanta com o poder Da oração Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Rei E meu Senhor Jesus Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Rei E meu Senhor Eu vou me levantar Eu me decidir Não vou mais chorar Eu quero ser feliz Eu creio em ti Jesus E deu a vida pra me salvar Se entregou Numa cruz Para me levantar Estenda a sua mão pra Jesus Jesus que vem no corredor central Bem alto A sua mão estenda Vamos fazer um tapete de mãos Acolhendo Jesus que vem em nosso meio E com as suas mãos Aplauda Jesus com muita força Aplauda Faz barulho do Senhor Triunfante Nosso Deus Nosso Rei Senhor das nossas vidas Viva nosso Senhor Jesus Cristo Você mais forte Aplauda Jesus com força Viva nosso Senhor Jesus Cristo Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Rei E meu Senhor Eu me levantarei E te proclamarei Meu Deus Meu Rei E meu Senhor Aplauda Mais uma vez O nosso Senhor Jesus Cristo Aplauda 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 Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da atenção De hoje Estenda a mão pra Jesus Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da atenção De hoje Mais uma vez Toma posse Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da atenção De hoje De hoje Vamos as bênçãos, é a confirmação dessa graça que você veio buscar aqui no santuário e que eu tenho certeza que você está levando para casa receba agora você aqui você conosco pelos meios de comunicação finalizando essa tarde, esse dia de hoje de tantas graças, receba agora no silêncio dessa tarde essa poderosa bênção VIVA JESUS Eu me levantarei e te proclamarei meu Deus meu Rei e meu Senhor Eu me levantarei e te proclamarei mais força proclama Jesus o seu Senhor mais força Eu me levantarei e te proclamarei meu Deus meu Rei e meu Senhor mais uma grande salva de palmas pra Jesus amém quem é que sentiu bem forte mesmo a presença de Jesus levanta a mão direita agora a esquerda as duas uma vez e agora bata bem forte uma na outra viva viva o nosso Deus olha eu só vou pedir uma coisa pra você conte isso pra sua sogra é brincadeira conta pro seu vizinho pra sua vizinha conta pra sua família essas graças que tem aqui acontecido aqui no santuário traga sua família traga seu vizinho aqui combinado vai cortar até pra sogra aham a sogra tá aí oi nossa senhora olha lá a sogra tá aí também a sogra tá lá eita povo de Deus olha todos os domingos essa benção de Deus aqui então não perca divulgue isso traga outras pessoas aqui no santuário e nós estamos preparando isso aqui pra acolher muita gente mesmo se você ainda não está na campanha dos devotos está convidado a fazer parte e olha gente a última notícia a última notícia essa mesma missa de hoje que acontece todos os domingos às duas horas domingo que vem será presidida pelo sucessor dos apóstolos você já pensou uma missa dessa de cura presidida pelo bispo você vai perder? ah não vai então domingo que vem se você puder aqui vai tremer o chão pegue na sua mão aí o que você quer que seja abençoado aí pega a água a vela a chave da casa se você quiser pegar a sogra também pega ela aí ergue a velha aí ergue ela vai segura aí na sua mão obrigado padres obrigado os padres conosco hoje obrigado nossa equipe olha o que seria do padre sem esses ministros e ministras que nos ajudam tanto obrigado viu ministros e ministras nosso diácono obrigado a todos que nos ajudam no santuário você conosco pelos meios de comunicação erga bem alto aí a nossa proteção está no nome do senhor o senhor esteja convosco ele está no meio de nós Deus nosso pai cuja palavra tudo e a todos abençoe e santifica abençoai senhor agora santificai estas águas velas rosas terços escapulários crucifixos quadros fotografias imagens bolsas documentos pessoais carteiras o que mais que tem aí roupas remédios a chave da casa do carro a carteira a carteira que você quer tanto esse emprego a carteira de motorista tudo isso ó pai essa lembrança que você traz nas suas mãos essa fotografia a benção de Deus sobre tudo isso e também nos dando um santo retorno para casa em nome do pai do filho e do espírito santo amém glorifico o senhor com vossa vida e de paz que o senhor nos acompanhe graças a Deus e atenção um recado urgente agora antes de sair viva a nossa senhora aparecida viva a santa rita viva nosso senhor Jesus Cristo e viva nós e dá um abraço em quem está do seu lado eu desejo a paz de Cristo se alguém ainda desejar uma benção se alguém ainda desejar uma benção o padre vai ficar aqui ó vou ficar aqui se desejar uma benção pode vir aqui derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui eu posso ver sobre nós água viva derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui sobre todos nós Senhor eu quero mergulhar me comprometer entrar na intimidade o teu coração derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui pra chover sobre nós água viva derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui pra chover sobre nós água viva parou não parou parou que nos acompanhou pelo site Santa Rita Lunardelli um abraço a todos vocês boa tarde tenha um bom início de semana fique com Deus e quinta-feira às 15 horas da tarde voltamos com a transmissão ao vivo da missa e aos domingos às 9 horas às 11 horas e a partir da 1 hora transmissão ao vivo aqui do site Santa Rita de Cássia tenha uma boa tarde fica com Deus e até lá amém